Há dois anos, Walter e Oriudes têm esta lanchonete como mostra o contrato. Quando alugaram o prédio, dividiam a conta de energia com o estabelecimento ao lado. Meses depois, separaram os medidores e cada um ficou responsável pelo consumo de energia. Mas foi aí que os problemas começaram. Cada um colocou o seu medidor, a luz que era de 600 reais, abaixou para 260, 280. Aí a Inersul começou a vir aqui, ver o que aconteceu. A gente explicava, mas segundo, uma semana era um, outra semana era outro que vinha. Até que resolveram levar o medidor para fazer a expensão. A Inersul recolheu o medidor antigo e substituiu por um novo. E enviou notificação de suspeita de irregularidades. No dia da perícia, seu Walter acompanhou. E o laudo do Inmetro, com data de 26 de junho de 2012, comprova que o medidor não apresentava nenhum defeito ou irregularidade. A análise mostra que a energia medida era a energia consumida. Tem um laudo aqui, que eles me deram que estava correto o meu medidor, que não tinha problema. Eu pensei que estava tranquilo, estava com o papel que eles me deram que não tinha nada. Na época eu fiquei tranquilo, trabalhando normal. Com a prova do problema resolvido, seu Walter e Dona Orildes não imaginavam que passados dois anos, receberiam uma cobrança de Inersul de 519 reais. Sem dinheiro para pagar a conta surpresa e ameaçados pela suspensão da energia, Dona Orildes parcelou o valor, que a Crescido de Juros totalizou 620 reais. Depois de pagar 40% de entrada, agora as outras parcelas passaram a vir na conta do mês. E a situação deixou a família inconformada. Eu acho um absurdo, né? Você trabalha praticamente dia e noite, né? Aí vem ele e tira da gente. É a mesma coisa se, eu me sinto como se tivesse entrado um ladrão aqui e roubado de mim. Você não tem o que fazer, você está com as mãos amarradas. Ou você paga, ou você fica sem a energia. E daí como é que você vai trabalhar? E as reclamações não param. Depois de registrarmos o problema na Vila Carvalho, agora nós estamos no Jardim Novos Estados, região norte da capital. E a situação mais uma vez se repete. Depois de substituir o medidor de energia, a conta do mês mais do que dobrou. Na casa do empresário Celso, o medidor de energia foi trocado no mês de julho. E agora a conta veio o dobro do valor, passando de cerca de 370 reais para 607 reais. É muita diferença se fosse aumentar 10, 20 reais, mas dobrar o valor. Não acrescentou nada, a gente só diminuiu, né? A gente desliga o freezer e vem isso mês após mês economizando, diminuindo ar-condicionado. E este não foi o único caso registrado na família. Celso conta que na irmã dele, o medidor foi substituído em abril do ano passado. E as contas passaram de cerca de 100 reais para mais de 200 reais. Sem explicações para o que aconteceu, ao empresário só resta o desabafo. Eu me sinto lesado porque a gente, quanto mais economiza, mais ele desconfia que você está roubando a luz, fazendo alguma falcatrua.